em Santa Catarina. Mas agora a Júlia está chegando porque nós vamos discutir a eleição de Joinville. Júlia Matos. É isso mesmo, Fernando. A gente vai agora para o norte do estado. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi reeleito com quase 79% dos votos. Luiz Felipe conversou com o prefeito hoje pela manhã. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com o prefeito reeleito de Joinville, Adriano Silva. Prefeito, parabéns pela vitória. Primeiramente, o senhor teve uma quantidade expressiva de votos nessa eleição. Algumas pesquisas indicavam a vitória do senhor nesse primeiro turno, porém, acho que um número até maior do que aconteceu. Esperava esse número. Como é que foi a recepção desse número tão grande? Sem dúvida, a gente ficou muito surpreendido positivamente com o resultado. As pesquisas mostravam de 65% a 70%, mas 78%, mais 78% de fato nos surpreendeu. E a gente está muito feliz com esse resultado. Isso nos dá muita confiança para continuarmos o trabalho que estamos fazendo e nos honra demais a confiança que o Joinville tem depositado no nosso trabalho. Prefeito. Se o senhor fosse escolher um ponto do seu governo fundamental para essa vitória tão expressiva, não só essa vitória tão expressiva, a avaliação que o senhor tem do seu governo, e não assim um trabalho inteiro, mas o que o senhor acredita que foi fundamental para o senhor ter essa avaliação tão boa e por consequência essa vitória? Eu acho que é reflexo do time técnico que nós colocamos para conduzir os trabalhos dentro da Prefeitura. Porque quando você tem uma grande maioria de uma população aprovando o governo, significa que ela está vendo o serviço sendo melhorado em todas as pontas. Então, não dá para elencar uma secretaria ou um ato específico para demonstrar essa grandiosidade aí no resultado, mas sim um trabalho conjunto. Então, eu agradeço e parabenizo todo o meu time de secretários, diretores, gerentes, coordenadores e os servidores municipais que foram excepcionais nas entregas para o Joinville. Apesar de a gente ser uma cidade cheia de desafios, mas eu acho que o Joinville entendeu que está vendo um time que está tentando resolver, tentando achar a solução. Então, eu acho que esse é o grande resultado que a gente tem aí. Com uma avaliação tão grande, com uma vitória tão grande, é inegável que o seu nome não seja já colocado para outras disputas. Mas, por mais que a eleição tenha acabado amanhã, a gente sabe que as movimentações políticas já começam. O que o senhor visa o número para o seu futuro político? O Joinvilleense pode esperar o Adriano aos quatro anos? O que o senhor pensa para daqui a dois ou para daqui a quatro anos? O meu objetivo, pessoal, é me manter na cidade de Joinville, conduzir esse trabalho, a gente consolidar essa política. Mas eu não tenho dúvidas de que eu estou aqui por Deus. Se a gente pensar, a minha primeira eleição era algo improvável, matematicamente, praticamente impossível. E por isso que eu ponho esse significado nas mãos de Deus, porque realmente aconteceu. E eu desejo que o governo do Estado seja um excelente governo para a cidade de Joinville. Porque é isso que Joinville quer. Então, o meu objetivo é permanecer na cidade. Para a gente encerrar, o senhor teve uma votação na primeira eleição tua, foi eleito, dessa vez totalmente diferente. E também com uma votação expressiva. Novamente, 78% é uma votação bastante expressiva. O que o Joinvilleense pode esperar, sendo que agora a régua sobe? 78% a régua sobe. O que o Joinvilleense pode esperar dessa nova gestão, digamos assim, do Adriano? Com certeza, a responsabilidade aumenta, como você comentou, porque isso demonstra que o Joinvilleense está confiante. Mas eu acredito que eles vão perceber muitas entregas, porque nós não podemos esquecer que quando assumimos, nós estávamos em pandemia, o time estava sendo montado. Existia uma parte também que tinha que ser feito, vários projetos executivos que não tinham prontos a serem licitados. Diferente de agora, que nós temos vários projetos em andamento, projetos esses ou que estão em listação, que estão no anteprojeto, que daqui a pouco se torna uma listação. Então, com certeza, será um governo de entregas. Será um governo onde o Joinvilleense vai ver também obras públicas acontecendo e programas dentro da gestão pública que vai melhorar o serviço na ponta. Agradecer ao prefeito Adriano Silva, novamente, parabenizar pela eleição. Voltamos com vocês no estúdio. Três questões para a gente falar de Joinville, Roberto. Primeiro, que confirmou nas urnas o favoritismo, era a cidade que a gente já esperava que terminasse no primeiro turno. Adriano, com 77% da aprovação nas últimas pesquisas que a gente viu de seu governo, transmitiu essa aprovação para o eleitor. Joinville também teve uma segunda eleição dentro da eleição, que foi ver como é que seria o comportamento dos votos da direita e da esquerda com o sargento Lima e Carlitos. A gente teve, sabendo já do favoritismo de Adriano, ficou ali acompanhando se o PT e o PL teriam o segundo colocado, quem seria o segundo colocado nas urnas, demonstrando a força da direita e esquerda na maior cidade do Estado. É, o que a gente vê do Adriano Silva é uma pessoa que está se preparando, se qualificando para algo maior. Governar Joinville não é fácil, é a maior cidade de Santa Catarina, a maior população, é uma cidade que tem complexidades. Agora, ele conseguiu trazer para dentro da prefeitura um estilo pessoal, que é daquele, o bombeiro voluntário, o herdeiro de uma grande família, de uma família muito bem avaliada na cidade, um empresário, que tem ali dentro da prefeitura o respaldo da cidade. É aquele indivíduo que foi talhado para aquele cargo naquele momento. Evidentemente, ele disputou com alguém que apostava no bolsonarismo, que é o sargento Lima, do PL, deputado estadual, que não conseguiu trazer isso. E também com o ex-prefeito, né, Carlito Mers, do PT, que aí dentro da realidade de Joinville não cabia mais. Roberto Azevedo, Sol Urutia, os nossos comentaristas de política, que neste Meio Dia Especial, estão avaliando os eleitos e os derrotados. Vamos seguir, porque o Meio Dia Agora tem mais uma entrevista.